Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão para vocês, embora não caia a demonstração, mas certamente frações algébricas e fatoração, assunto garantido. Então, se x é diferente de 1, y é diferente de 1 e x é diferente de y, e além disso, yz menos x ao quadrado sobre 1 menos x é igual a xz menos y2 sobre 1 menos y, demonstra que ambas as frações são iguais a x mais y mais y. Vamos começar multiplicando isso. Isso é igual a xz menos y ao quadrado, que multiplica 1 menos x. Vou partir para multiplicar isso então, yz vezes 1, yz menos y ao quadrado z menos x ao quadrado mais x ao quadrado y y é igual a xz menos x ao quadrado z menos y2 mais xy ao quadrado. Vamos ver o que a gente pode fazer a partir daí. E aí, passa todo mundo para cá, né? yz menos y ao quadrado z menos x ao quadrado mais x2y menos xz mais x2z mais y ao quadrado menos xy ao quadrado é igual a zero. Vamos ver o que é possível a gente fazer aí. Tá? Vamos tentar ver se a gente consegue fatorar isso aí. Tá? Vamos pegar, por exemplo, Vamos pegar, por exemplo, esse termo aqui que tem z com esse termo aqui que tem z. Vamos colocar z em evidência. Vai dar y menos z. Tá? Então eu já fiz esse com esse. Agora eu vou tentar achar y menos z aí em outras situações, né? A ideia é achar y menos z aí em outras situações. Melhor, eu vou tentar achar y menos x, tá? y menos x. Aliás, aqui eu errei, né? É y menos x. Tá? y menos x. Esse com esse. Certo? Vamos ver onde a gente consegue mais um y menos x. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, ó. y2z e esse cara aqui, x2z, se eu botar o z em evidência, o menos z, vai aparecer, vou botar o z, não, menos z mesmo. Vai ficar y2 menos x2, que é y mais z, y menos z. Aliás, y mais x. Cês meio com z, tá? y mais x, y menos x. Beleza? Vamos tentar achar mais y menos x aqui, ó. Ó, aqui também dá. Tá vendo? Se eu botar x2 em evidência, não, aí não vai dar. Mas se eu colocar, né? Vamos ver aqui, se a gente consegue focar aí um y menos x, né? Um y menos x. A ideia seria um y menos x. Se eu pegar esse cara aqui com aquele lá, tá? Eu acho que eu vou conseguir. Bom, antes eu tenho aqui, ó, y2 menos x2, é y mais x, tá ficando bom. E multiplica y menos x. Sobrou esses dois. se você colocar... se você colocar... se eu colocar x, y, não vai dar. Não é bom. Se eu colocar menos x, y, é bom. por quê? Por quê? x, y vai dar menos x e mais y. y menos x. igual a zero. Aqui, eu peguei esse com esse. Vou ter x, y da evidência. Menos x, y. Então, deu... vai dar y menos x. Beleza. Como y é diferente de x, eu posso dividir tudo por y menos x. opa, já diminuiu bastante, né? Então, como é que ficou minha expressão? Minha expressão ficou z, né? z, menos. Vou explicar agora isso aqui. Menos z, y. Menos z, x. Mais y, mais z. y, mais x, perdão. Menos x, y. Igual a zero. Tá? Bom. Vamos deixar só o y, z. Ah, só o y, z. Para o outro lado, tá? Eu vou ter y, z. Igual. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu deixar o y, z. eu vou ter x, y. Passando para o outro lado. Tá? Menos x. Menos y. Deixei y, z, né? Passei y, z. Peraí, peraí, peraí. Que eu fui correr aqui. Dancei. Eu vou passar o y, z para o outro lado. Então, você vai ter y, z e o resto permanece. Tá? Então, ficou z menos z, x mais y mais x menos x, y. Beleza? Muito bem. Então, agora eu vou fazer o seguinte. A minha ideia é encontrar esse cara aqui. Então, eu vou somar menos x2 aos dois lados. Posso fazer isso? Posso. menos x2 mais z menos xz mais y mais x menos xy. Ah! Muito bem. Agora, vamos ver o que a gente consegue arrumar por aqui, né? Arrumar por aqui. Olha só. y, z menos x2. Vou tentar fatorar esse cara. Ah! z em evidência vai dar 1 menos x. Certo? Ah! Vai ficar bom. Vai dar bom. Esse cara aqui, ó. Esses dois, x em evidência. Não, x não. Vamos pegar esses dois aqui, ó. y em evidência. Vai dar 1 menos x. Já fiz esse com esse. Só tem esse agora aqui, ó. Menos x2 mais x. x em evidência. Vai dar 1 menos x. Beleza? Muito bem. Então, eu vou passar aqui pra cima. Vou apagar e vou passar aqui pra cima e a gente já tá fechando aí a solução da questão. Ó! yz menos x2 igual y menos x em evidência vai dar x mais y mais z. Tá? Passando esse cara aqui pra baixo eu vou ter yz menos x2 sobre 1 menos x que é essa fração aqui que é igual a essa que no final ficou valendo quanto? x mais y mais e. Beleza? fechou. bom pessoal então temos mais um probleminha aqui ele fala o seguinte uma secretária escrevendo todo todo dia duas páginas a mais que o estabelecido normalmente completará o trabalho combinado três dias antes do previsto entretanto escrevendo quatro páginas a mais todo dia acabará cinco dias antes do previsto quantas páginas necessita escrever? bom vamos fazer uma tabelinha aqui pra ajudar né ajudar é a gente raciocinar então vamos fazer o seguinte vamos colocar número de páginas certo? número de páginas e aqui diz bom? e vamos dizer o seguinte olha se ela fizer a páginas por dia ela vai terminar em B dias agora se ela fizer todo dia duas páginas a mais então A mais 2 o que vai acontecer? ela vai completar o trabalho combinado três dias antes então B menos 3 agora se ela fizer quatro páginas além do combinado ela vai acabar cinco dias antes do previsto B menos menos 5 é claro que o número de páginas vezes o número de dias dá o total de páginas então AB é igual a mais 2 que multiplica B menos 3 que é igual a mais 4 que multiplica B menos 5 então vamos fazer aqui duas equações tá? vamos fazer duas equações aqui pessoal arrumar espaço aqui ó vou pegar essa com essa tá? então vai ficar AB é igual a AB menos 3A mais 2B menos 6 5A vai simplificar mais 4B mais 4B menos 20 o AB vai embora com AB então vou ter 4B é igual passando pra cá né? 5A mais 20 equação 2 bom bom 4B é o dobro de 2B então 5A mais 20 tem que ser o dobro de 3A mais 6 então 5A mais 20 vai ficar 5A menos 6A é igual a 12 menos 20 menos 8 daí você tirou o A igual a 8 se o A é 8 substitui em uma das equações você vai ter o B ó 2B é 3 vezes 8 24 mais 6 2B igual a 30 P igual a 15 certo? então agora o número de páginas AB é 8 vezes 15 120 tá? opção correta letra E beleza? Olá pessoal vamos de volta com uma questão maravilhosa ele fala o seguinte sabendo que 2X a menos 1 é igual a 2 menos X determina o valor de X a nona menos X a quarta mais X ao quadrado mais 1 e multiplica X a sexta mais X ao cubo mais 1 elevado ao cubo tudo isso tá? vamos opções 0 1 2 x ao cubo e 1 sobre X façamos o seguinte então é 2X menos 1 igual a 2 igual a 2 menos X isso é o mesmo que 2 sobre X né igual a 2 menos X beleza? bom daqui então o que a gente pode dizer? a gente pode dizer que 2 é igual a 2X menos X ao ao quadrado tá? a partir daí o que que eu vou fazer né? eu vou fazer o seguinte eu vou fazer X ao quadrado passando pra cá tá? X ao quadrado e vou fazer o seguinte vou pegar X ao quadrado deixa eu ver menos X ao quadrado ó vamos ver se vai dar menos 2X X ao quadrado menos 2X igual a menos 2 tá? vamos ver se vai dar a minha intenção é ficar com um um X menos 1 do outro lado então o que que eu vou fazer? vou fazer o seguinte minha intenção é essa ó X ao quadrado menos X aqui não tem menos 2 vou pegar menos 1 e passar pra cá X2 menos X mais 1 então sobrou menos X aqui né? era menos 2X vou passar pro outro lado X e aqui sobrou menos 1 acho que agora agora vai dar bom vai dar bom agora repara o que eu vou fazer aqui ó eu vou pegar e vou multiplicar os dois lados por X ao quadrado mais X mais 1 lado esquerdo e o lado direito você tá pra pôr maré? porque essa magia aí é pra forçar o aparecimento né? é pra forçar o aparecimento do produto notável X ao cubo menos 1 porque esse cara não interessa tá? isso aqui ó X menos 1 vezes X2 mais X mais 1 vai dar X ao cubo menos 1 isso vai me interessar e aqui ó ficou a diferença dos quadrados produto da soma X mais 1 vai ser o A menos o X vai ser o B X2 mais 1 é A então A mais X e multiplica A menos X então A2 menos B2 e aqui X ao cubo menos 1 certo? vamos ver o que vai rolar daí então né? vamos ver o que vai rolar aí então acho que eu nem deveria ter multiplicado mas agora está feito vamos deixar rolar vamos deixar rolar vamos devolver aqui e ver o que vai dar X à quarta mais 2X ao quadrado mais 1 menos X ao quadrado é X3 menos 1 Hã? Ah, deu bom aqui ó ó, vai dar bom isso aqui vai ficar X ao quarta mais X ao quadrado mais 1 reduzir esse com esse igual a X3 menos 1 agora observa que esse cara aparece aqui né X3 menos 1 opa, peraí então a minha expressão já tomou uma outra cara né é X à nona menos X à quarta mais X2 mais 1 é X ao cubo menos 1 que multiplica X à sexta mais X ao cubo mais 1 isso elevado ao cubo só que isso aqui é um produto notável né repara isso é o A menos B que multiplica A2 mais AB mais B2 então é o cubo do primeiro cubo de X3 é X9 menos 1 cubo de segundo opa, que beleza aí quando eu tirar dos parênteses vai haver a troca de sinais isso vai dar 1 ao cubo que é igual a 1 opção correta ali pra B tá? bonita a questão né bom pessoal aqui eu tenho se X mais X elevado a menos 1 é igual a 3 determina o valor de T X elevado a menos 4 mais X elevado a menos 3 mais X elevado a menos 2 mais X ao quadrado mais X ao cubo mais X à quarta então vamos escrever isso de uma outra maneira escrever assim T é X elevado a menos 4 mais X elevado a menos 3 mais X ao cubo mais X elevado a menos 2 mais X ao quadrado aí eu vou fazer o seguinte olha vou partir do X mais X elevado a menos 1 e vou elevar ao quadrado aí eu vou obter aqui o que? X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo isso é igual a 3 ao quadrado 9 repara que isso aqui né vai dar X elevado a 0 que é 1 né então você vai ter X2 mais X elevado a menos 2 igual a 9 menos 2 7 tá? já tem isso aqui 7 isso aqui vale 7 bom? agora eu vou pegar isso aqui e vou elevar os 2 membros ao quadrado para aparecer o X à quarta então o quadrado primeiro X à quarta mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais X menos 2 ao quadrado é X elevado a menos 4 igual a 49 repara que aqui ó X elevado a 0 que é 1 né vai dar 2 então X à quarta mais X elevado a menos 4 é 49 menos 2 47 só tá faltando eu encontrar o X elevado a menos 3 Né mais X ao cubo certo? eu acho que se a gente pode tirar podemos tirar elevando a primeira ao cubo vamos ver cubo do primeiro X ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo depois o contrário mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo e mais o cubo do segundo 3 ao cubo 27 bom aqui o que que eu vou ter eu vou ter X ao cubo mais X elevado a menos 3 que é o que me interessa e aqui eu posso colocar em evidência o 3X X a menos 1 vamos ver o que que vai dar vai dar X mais X elevado a menos 1 opa deu bom deu bom por que? isso aqui é o que eu quero isso aqui é X elevado a 0 que é 1 isso aqui é 3 opa então X ao cubo mais X elevado a menos 3 aqui como eu falei deu X elevado a 0 que é 1 então ficou 3 e isso aqui é dado o problema 3 isso é igual a 27 então esse cara é 27 menos 9 18 então o T que ele quer eu já tenho né o T que ele quer é a quarta que é 47 mais ao cubo que eu acabei de encontrar 18 mais o quadrado que eu tenho 7 então isso vai dar 25 com 47 dá 72 opção correta letra B de bola tá deixa eu só conferir o gabarito tá tudo batendo direitinho isso mesmo bom pessoal essa questão é uma questão excelente né trabalhosa mas excelente ele fala o seguinte dado f de x igual a x mais 1 sobre x menos 1 vezes f de x mais 1 sobre x menos 1 mais 3 determine o valor de s se s é f de meio a s é o f de de meio então eu vou fazer o seguinte olha eu vou substituir na função eu vou calcular o f de x mais 1 sobre x menos 1 que será isso né tá isso é você substituir na função aonde tem x substituir esse valor vai dar trabalho porque aonde tiver x nessa função eu vou entrar com essa com esse valor são frações algébricas disfarçadas né se é x mais 1 sobre x menos 1 mais 1 entrei com o valor dele aqui embaixo x mais 1 sobre x menos 1 menos 1 tá isso vezes f a mesma coisa aqui ó x mais 1 sobre x menos 1 mais 1 sobre x mais 1 x menos 1 menos 1 mais 3 como eu disse dá um trabalhinho né por que que vai dar um trabalhinho aqui vai ficar x mais 1 mais x menos 1 sobre esse cara vai acabar cancelando com esse né vai ficar x mais 1 menos x mais 1 para troca de sinais tá que multiplica f de vamos ver aqui o que que eu vou ter eu vou ter x mais 1 mais x menos 1 sobre x mais 1 menos x mais 1 x menos 1 x menos 1 vai cancelar vamos inverter então aqui ó mais 1 menos 1 vai no lá isso vai dar 2x sobre 2 né 2x sobre 2 porque aqui cancela aqui ó vai cancelar vai cancelar vai no lá 2x sobre 2 muito bem mais 3 bom bom então o que que eu fiquei eu fiquei com isso aqui ó f de x mais 1 sobre x menos 1 é igual x vezes f de x mais 3 ora se eu entrar com o valor que eu quero agora que é meio eu vou encontrar o que eu desejo f de meio mais 1 sobre meio menos 1 será que eu vou encontrar deixa eu ver se é isso que eu desejo mesmo não 3 e meios não 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 eu vou fazer isso não eu vou optar deixa eu ver não peraí eu encontrei isso aqui peraí que aqui tem um caminho mais fácil é por aqui ó eu encontrei isso aqui f de x é igual a x mais 1 sobre x menos 1 é por aqui tá vezes f disso agora sim f disso aqui é isso aqui ó é x vezes f de x mais 3 e somado com 3 agora agora sim agora vamos chegar lá tá então encontrado isso aqui f de x mais 1 sobre x menos 1 você traz na função e agora sim você substitui x por meio então vai dar meio f de meio que é o que você quer é o s vai ser meio mais 1 sobre meio menos 1 certo que multiplica meio vezes f de meio mais 3 mais 3 agora vai dar vamos ver ó f de meio é aqui dá 3 meios 3 meios sobre quem sobre menos meio beleza e aqui isso está multiplicado por meio do f de meio mais 3 e o resultado eu somo com 3 aqui vai simplificar na hora que invertei então f de meio ficou sendo menos 3 vezes isso menos 3 meios do f de meio não esquece que é menos 3 vezes mais 3 ali distributividade menos 9 o 3 está fora mais 3 tá certo vou passar esse cara para cá vai ficar subir aqui deixa eu ver se vai pegar ali embaixo ainda vai ficar apertado mas acho que ainda dá na hora que eu trouxer esse cara para cá eu vou ter um aqui que é 2 meios somados com 3 meios então dá 5 meios do f de meio certo isso é igual a menos 9 mais 3 menos 6 daí f de meio que é o que ele quer é menos 6 dividido por 5 meios vai inverter vai dar menos 12 sobre 5 letra D opção correta excelente questão né trabalhosa mas uma excelente questão tá bom até o próximo vídeo pessoal tchau tchau